26 de setembro de 2022. Boa tarde, né, Matheus? Boa tarde. Gente, o Matheus estava trabalhando nessa tela, que ele começou nos últimos três ou quatro dias, uma coisa assim. É bem parecida com outras que ele tem, porque ele gosta desse cenário, dessas histórias. E ele sabe que aí tem muitas das minhas origens, dos seus avós, né? Eu esperei um pouquinho próximo da minha mãe. Pois é, aqui, gente, ele está misturando umas coisas aí de várias regiões do sertão e coisas que até depois a gente conversa, né, Matheus? Mas é o seguinte, outra coisa, eu preciso mostrar isso aqui. É novidade, Matheus trabalhando com telhinha pequena, que vai ficar mais fácil de vender, né, gente? Durou muitos anos eu insistia e ele nada de concordar, agora ele está fazendo, tá aqui, ó. E é isso aí, ali é um Titanic enorme, né, gente? Tema bíblico, a casa dos meus avós, lá em São Vicente Cedro, Ceará. Carro antigo, gente, isso aqui é... Pural, primeira geração. Nossa, que lindo demais, Matheus. Então, gente, a estação da Copiara. Ok, Matheus, Recife, ali é o Marco Zero Recife. Eu gosto dessa. Marco Zero Recife, maravilhosa. E aquela que parece com a Londres. Essa aí. Aqui lá é a origem do Miura, no sul do Brasil. É. Aqui é o sertão nordestino, que é mais ou menos, gente, uma... É uma história, uma mesma história sendo contada em vários pontos, com o cenário que já identifica logo onde essa história é contada, né? Muda os personagens, talvez um tempo, uma diferença de tempo do Londres, mas tudo é retrô. Tem sempre uma cisterna, que ele sabe que é uma coisa importante mais no Nordeste. É isso aí. Pronto, Matheus. Obrigado, valeu. Valeu. Chamei ele, gente. Ele não queria ver não, mas me acordou. Ótimo. Tá aqui. Tá no computador. Tá lá. Tchau.